Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou trazer um vídeo bastante interessante aqui, eu vou falar sobre o efeito de alta frequência. Você já ouviu falar nesse efeito? Bom, o que significa o efeito de alta frequência? Significa quando você recebe uma informação nova e você dá muita atenção para aquela informação e o seu cérebro acaba associando aquela informação e a todo momento acaba aparecendo ela para você. Por exemplo, vamos supor que você vai pensar em comprar um carro novo. Aí você começa a dar uma volta na cidade e você começa a observar somente aquele modelo de carro que você queria comprar. Ou seja, o seu cérebro associou tanto aquela informação que você começa a perceber aquilo com uma certa frequência. Mas não quer dizer que aquele carro lá seja o mais vendido ou coisa do tipo, mas você começa a perceber muito aquela situação. Outra situação, por exemplo, uma palavra nova que você acaba de descobrir. Depois que descobre essa nova palavra, você começa a ver essa palavra nova aí na televisão, na internet, tudo quanto é lugar. Então, esse é o efeito de alta frequência. E como é que isso pode afetar a gente no trade? Recentemente, eu tive alguns stops aqui com o JCA Carbo, onde a operação foi lá, pegou o stop e depois reverteu. Ou seja, a famosa violinada. E daí você começa a dar muita atenção para esse tipo de operação, como aconteceu aqui, nesse caso aqui. Perceba que ele foi lá no alvo, o nosso stop estava colocado ali. Foi só pegar o stop e o mercado depois ele derreteu. Aí você fica com aquele viés que, pô, se eu tivesse aumentado um pouquinho o stop, né? Então, esse é o efeito de alta frequência, porque você está prestando atenção naquilo que é mais dolorido para você. Porque um stop que pega o teu stop e depois reverte, você dá muita atenção para aquilo ali. Só que qual que é o problema de você prestar atenção, deixar-se levar somente para a emoção? Porque você vai prestar atenção só nas operações que acontecem essa situação, e não aquelas operações que passam abatido pelo stop e vai fora, fora. Então, para você evitar cair nesse efeito de alta frequência, você tem que catalogar dados muito longos para você realmente ver se faz sentido você aumentar ou não esse stop. Então, isso é muito comum no trade acontecer esse tipo de situação. Você acaba mudando a estratégia quando tem uma sequência de loss, por exemplo, que você começa a prestar muita atenção nesse tipo de dado. Então, prestar atenção nesses dados isolados não vai fazer você evoluir no trade. Você tem que colher dados estatísticos. Então, esse é um vídeo um pouco diferente, mais a psicologia do trade, que eu quis trazer para vocês. Então, sempre cataloguem dados reais. Não se deixe levar para a emoção da casa. Porque uma operação que pega o stop e reverte, você vai cravar aquilo no seu cérebro mais facilmente do que uma operação que passou batido lá pelo stop, porque você não vai. Aquilo lá não é tão dolorido para você. Então, o seu cérebro vai associar aquilo lá e você vai começar a ver muitas dessas operações aí. Mas só os backtests mais longos e os dados passados para catalogar todas as operações para você ver se realmente faz sentido ou não aumentar o stop. No caso do JCA Carbo, que já foi feito todos os testes de upstates, ali é o momento exato para botar o stop. Então, não se deixe levar pela emoção. Beleza? Então, esse é um vídeo bem diferente do que eu quis trazer para o canal, falando um pouco mais da psicologia do trade. Beleza? Tamo junto. É nóis. Valeu. Bons 3 a todos. BEN ZPP E dudes que sixtesákam! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E é